Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala, e hoje vocês me acompanham aqui na mini campanha do Doco de Libra. Eu estou indo agora pra casa de Libra, por quê? Porque os Cavaleiros de Bronze chegaram na casa de Libra e eles encontraram essa esquife de gelo. Nessa esquife de gelo está aprisionado o Ioga e não tem como quebrar essa esquife de gelo de jeito nenhum, eles precisam de uma das armas da armadura de Libra. Então o que está acontecendo? Eles mudaram um pouquinho a história aqui, a história está até sendo contada aí na tela pra vocês, eles mudaram um pouquinho a história aqui no jogo, no jogo Cavaleiros do Zodíaco exclusivo para o Playstation 3, porque no anime o que acontece? Esse Doco, que é esse personagem aí, ele não aparece neste momento, a armadura de Libra aparece magicamente lá na casa de Libra. E aqui no jogo eu vou levar a armadura de Libra até a casa de Libra, pro Shiryu poder usar uma das armas de Libra, uma das 12 armas de Libra. Então vocês estão vendo aí o Doco, esse aí é o mestre ancião, é aquele velhinho lá, mas peraí, como assim? Esse aí é aquele velhinho que ficava lá em cima da cachoeira, ensinava o Shiryu que aparece durante todo o anime? É, é esse mesmo. O Doco de Libra, o mestre ancião, ele lutou na guerra passada, na última reencarnação de Atena ele lutou. E o que aconteceu? Ele baixou o batimento cardíaco dele ao mínimo, eu não me lembro quanto que é agora, mas era algo assim que o coração dele batia 60 vezes por ano. Então era como se ele não envelhecesse, mas ele ficava naquele corpo lá, pra ele ficar, naquele corpo de ancião, né? Pra ele ficar num estado de mínima energia. Pra ele poder esperar o quê? A próxima encarnação de Atena, que é o que aconteceu agora, pra ele poder participar de novo da batalha. Então esse aí é o Doco, é o mestre ancião. Tanto que vocês vão reparar, olha aí, que eu tenho os poderes parecidos com o do Shiryu. Eu tenho a cólera dos 100 dragões, né? Aliás, o Shiryu tem poderes parecidos com o meu, né? Porque eu que ensinei o Shiryu, eu que sou o mestre do Shiryu. Então eu tenho a cólera do dragão, eu tenho a cólera dos 100 dragões, eu tenho o dragão voador, eu tenho todos os golpes, né? E estou com armadura de Libra, aqui avançando até a casa de Libra. Olha aí a cólera dos 100 dragões, muito legal. Esse jogo é exclusivo para o Playstation 3. É um jogo que eu estou gostando bastante. O Doco não vem originalmente no jogo, é uma DLC. Você compra essa DLC pelo absurdo de 11 reais, mas não vem só a armadura de Libra e o Doco, tá? Vem também, por exemplo, essa mini campanha que eu estou fazendo aqui, contando essa história alternativa, que não é a história do anime. Essa mini campanha, você só consegue comprando essa DLC. Mas eu achei bem bacana, viu? Eu gostei do jogo. Para quem quiser, dá uma olhadinha na E-Virtle, eu vou deixar o endereço aí, porque tem. E vale a pena, o jogo é longo, porque tem muita coisa. Se você comprar as DLCs, tem muita coisa para fazer. Mesmo que você não compre, tem bastante coisa para fazer. Olha o cólera do dragão aí, que legal. Nossa, apareceu um monte de gente lá, cada um com a pedra. Ainda consegui esquivar de todo mundo. Vou abusar aqui. Nossa, o cara me agarrou. Eu tenho uma raiva quando o cara agarra, porque o que acontece? Quando a gente agarra desse jeito, eu posso usar o meu Cosmo para me libertar. Só que eu perco muita vida toda vez que eu faço isso, né? Então sempre derrota todo mundo, eu aciono aqui meu Cosmo de novo, para puxar todas essas esferas de vida, de Cosmo, etc, que aparecem. Já apareceu um daqueles carinhas que joga fogo. Esse é um dos que eu mais detesto. Lembrando que o Doku de Libra também tem o ataque Big Bang. Provavelmente eu não vou ter oportunidade para usar o ataque Big Bang aqui. Por quê? Porque tem que estar brilhando ali aquele 3 quartos de circunferência que tem no canto superior esquerdo, né? Que parece o símbolo ali de Atena. Tem que estar brilhando ali para eu poder usar o meu ataque Big Bang. Se eu não conseguir usar o ataque Big Bang aqui, no final do vídeo eu coloco os ataques Big Bang dele para vocês verem, tá? Então não se preocupe que vocês vão ver os ataques Big Bang. Vamos abusar aqui. Ah, eu apertei o botão errado. Usei a cólera do dragão em vez de usar a cólera dos 100 dragões. Eu tenho cólera do dragão no círculo, né? Eu tenho o dragão voador no R1. E apertando o círculo e R1 eu tenho a cólera dos 100 dragões. Tá aí a cólera do dragão. Só que eu acionei o meu cosmo, né? Eu elevei o meu cosmo. E por isso que ele deu esse foco. Olha só que bacana. Ele dá um foco quando eu levo o meu cosmo. E uso a cólera do dragão, por exemplo. Ele dá um foco na tela, um foco no personagem. Muito legal. Eu gostei muito do jogo. Por isso que eu fiz já vários vídeos dele. Tô mostrando aí vários personagens. Principalmente os que não vêm no jogo. Os que são DLC. Nossa senhora. Tomei muita cacetada agora. Vamos dar uma fugidinha aqui. Esse pra mim é o melhor golpe. Tanto que quando eu vou ganhando pontos pra upgrade. Eu costumo usar pra dar upgrade no cólera dos 100 dragões. Esse do chicotinho também é chato. Esse cara do chicotinho. Esse soldadinho aí gregos. Se fosse na realidade, né? Mil soldados desse aí não chegariam nem perto do Doku. Porque ele é extremamente poderoso. É um dos personagens mais poderosos que tem no anime. Não só um dos mais poderosos, como um dos mais sábios também, né? Olha, ele me agarrou de novo. Vou ter que usar o meu cosmo pra eu poder me libertar e perco bastante vida. Olha como que tá a minha vida. Lá no canto superior esquerdo é aquela barrinha verde e a minha vida. Barrinha azul é o meu cosmo. Nossa senhora. Vai todo mundo levar cólera dos 100 dragões agora. Apesar que esse cólera dos 100 dragões aí eu vou reclamar no Procon. Porque deve sair um 7 ou 8 ali, né? Tá longe de ser 100 dragões aí. Eu preciso fazer uma reclamação lá no Reclame Aqui ou no Procon. Porque me enganaram nesse cólera dos 100 dragões aí. Toma cólera do dragão. Esse golpe, tanto o cólera do dragão como o dragão voador, que foi o que eu mostrei agora. Se você acionar ele, simplesmente acionar, ele demora um pouquinho pra sair o golpe. Então você pode ser atacado, né? Você dá brecha pra ser atacado pro seu inimigo. O ideal é você usar esse cólera do dragão aqui e usar o dragão voador no meio de uma sequência de golpes. Então você tá dando lá, você aperta soco, soco e aí usa o cólera do dragão. Aí ele sai rápido. Bom, o que que vai acontecer agora? Agora eu encontrei o Shiryu. O Shiryu tá tentando aí... É diferente do anime aqui, como eu falei, né? O Shiryu tentando quebrar esquife de gelo. Eu vou ceder a armadura pra ele. Só que ele vai ter que me mostrar que ele é um cavaleiro digno da armadura, né? Qualquer coisa você pausa aí e vai lendo a história direitinho. Mas é mais ou menos isso que acontece. E é diferente do anime, como eu falei. Então tá aí o Shiryu, ele vai ter que me vencer. Peraí, mas eu vou ter que perder a luta? É, mais ou menos isso. Calma que vocês vão entender. Já acionei ali o cosmo. Quando eu aciono o cosmo, eu me movimento na velocidade da luz. Por isso que fica tudo lento assim. Olha, ele deu um cólera do dragão ali em mim, rapaz. Você quer derrotar o teu mestre? Ele não sabe que eu sou o mestre ancião. Porque neste momento no anime, eu ainda estou como mestre ancião. Isso aqui que está acontecendo não existe no anime. É uma realidade paralela, né? O que está acontecendo aqui. Caraca, tomei um cólera do dragão na cara, hein? E você que curte o canal aí, já aproveita. Não esquece de dar o seu joinha no vídeo. De adicionar, não. De adicionar o vídeo aos favoritos. Isso ajuda bastante a gente. É um clique só que você gasta. Ou seja, não gasta nada, né? E ajuda bastante a gente. Deixa o seu gostei aí. Se inscreve no canal. Tem o meu canal primário, o meu canal secundário aí em cima. Para você não perder vídeo nenhum. Olha, até o Shiryu agora está me levando para outra dimensão. Está poderoso esse Shiryu. Já tirei praticamente metade da vida dele. A vida dele é essa barra amarela, dourada aí embaixo. Enquanto a minha vida barra verde lá em cima. Minha vida está cheia. Minha vida vai se regenerando também. Então qualquer coisa, se eu estiver perdendo muita vida, o que eu faço? Fico esquivando. Tomou cólera nas costas, hein? Tirou. Nossa, esquivei na hora certinha. Isso é hora de atacar. Está quase morrendo. Tomei uma cólera do dragão agora também. Mais uma esquivadinha na hora certa. Toma, Shiryu. Você tem que mostrar que você é digno da armadura. Não é assim também, não. Tem só um pouquinho de vidro, Shiryu. Olha, quase não pegou na cólera do dragão. Mas está muito legal o jogo. Para quem é fã, pega o jogo. Olha só o que ele fez. Me pegou no último dragão. Perdi, tirou toda a minha vida. Minha vida estava cheia, ele tirou toda a minha vida. Mas é isso que tem que acontecer mesmo. O Shiryu tem que vencer. Para ele mostrar que ele é digno da armadura. Então ele venceu. Agora eu vou voltar para o jogo. Vou dar um continue. Atena aí me chama. E eu só vou derrotar o Shiryu. Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho